De todo louvor, esse Deus maravilhoso que nós servimos, o Senhor da Igreja, o Senhor Todo-Poderoso. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, presente aqui no templo, você que está cultuando a Deus, esse aplicativo, cultuando a Deus de forma virtual, continue adorando o Senhor, continue em espírito, que Ele é digno realmente de toda honra, de toda glória e de todo louvor. 89 anos da Igreja Adventista da Promessa. Eu falo sempre que o mês de janeiro é muito especial para mim, não paro de repetir isso. Dia 10 foi o aniversário do meu casamento, uma bênção de Deus. Dia 24 é o aniversário da Igreja que eu sirvo e que sou pastor. E no dia 31 é o meu aniversário. Então é um mês maravilhoso, não é irmãos? É um mês de festa para mim, festa espiritual, né? Benção de Deus, glória a Deus por isso. Parabéns a todos os promessistas, parabéns à Igreja Adventista da Promessa pelos seus 89 anos. Hoje nós vamos dar continuidade, irmãos, àquela proposta, né? Aquela reflexão que tem como tema todas as promessas em uma. Eu só inverti a ordem para combinar com o aniversário da Igreja. Então hoje nós vamos falar sobre os nossos valores. O tema é avivamento. Porque a nossa Igreja, ela é de fato fruto de um avivamento. Nós só estamos aqui enquanto denominação porque um dia Deus usou poderosamente o nosso pioneiro, o fundador da Igreja, o João Augusto da Silveira. Então, por gentileza, abram suas Bíblias ou leiam aí na tela, né? O Efésios 5, 18, 20. Diz assim a palavra do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus, o nosso Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai, a Tua Palavra é o pão do céu, Tua Palavra é maravilhosa. Nós já Te adoramos nesta noite, já expressamos nossa adoração de várias formas e agora o Senhor nos falará através da Tua Palavra, da revelação do Pai para nós e aquilo que o Senhor nos iluminou, nós queremos transmitir para a igreja, para ela ser abençoada, para ser fortalecida, para ser edificada pela Tua Palavra, meu Deus. Pai, é o que eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na introdução, já dando início à nossa mensagem, nós estamos refletindo sobre os valores da igreja, ontem nós falamos sobre a nossa missão e os valores da igreja, unidade, o avivamento e a proclamação. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema avivamento. Os valores de uma organização, de uma igreja, dizem muito ao seu respeito, às suas características distintivas, seus princípios que ela não abre mão, que servem de guia para as suas decisões, seu comportamento, a interação dos seus membros, a nossa amada igreja adventista da promessa, nós entendemos que ela existe em três valores que são fundamentados nas escrituras, que é a unidade, a missão, a proclamação, né? E o avivamento. E falar sobre avivamento, nessa data maravilhosa, né? Que é o aniversário da igreja, é uma data sugestiva para falar sobre avivamento, não tem como a gente não lembrar do pastor João Augusto da Silveira, nordestino, nasceu ali em Pernambuco, que foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, e através dele, juntamente com um grupo de amigos, decidiram fundar a igreja adventista da promessa, enquanto denominação, enquanto instituição. Então não tem como a gente não lembrar e não homenagear, não citar este homem que foi usado por Deus. Como eu falei ontem aqui, né? A obra começou no Nordeste, depois veio para o Sudeste, e hoje a igreja adventista da promessa se encontra em todos os estados. Todas as capitais do nosso país têm a igreja adventista da promessa. Graças a Deus. Ela já está presente também em alguns países. Tudo fruto de um trabalho que foi iniciado pelo homem simples, mas impactado pela mensagem, impactado pelo poder de Deus, impactado pelo Evangelho, impactado pela missão, pela unidade, por esses valores que nós não abrimos mãos. Irmãos, é possível. Deus usou um homem simples. Da mesma forma que Ele usou aquele homem simples, o nosso pioneiro, João Augusto da Silveira, Ele quer e vai nos usar. É só nos colocarmos no centro da vontade dEle. É só queremos colaborar na obra dEle. É só estarmos disponíveis para trabalhar no reino de Deus, na obra de Jesus, que Ele nos usará. Então, com base em Efésios 5, 8 e 20, nós veremos como a presença e o poder de Deus impactam fortemente a vida de um ser humano, de um servo de Deus através de Jesus Cristo. Nós queremos trabalhar rapidamente esses três temas aí, esses três tópicos. Em primeiro lugar, a presença e o poder do Espírito Santo muda o homem, muda o ser humano, homem aqui no sentido genérico, homem, macho e fêmea. O poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, ele transforma o ser humano, porque o poder do Evangelho, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê. Se crê no Evangelho, se crê em Jesus, a vida dessa pessoa é transformada. Então, vamos trabalhar rapidamente esses três tópicos. Paulo, ele já tinha dito que nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Aqui, ele vai continuar trabalhando sobre o Espírito Santo. Ele diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Ou seja, quem é de Deus, quem é servo de Deus, serva de Deus, quem é selado pelo Espírito Santo, não pode viver com uma vida que entristeça o Espírito Santo. Agora, ele ordena que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, de uma forma sobrenatural, que o cristão, que o servo de Deus, se encha, que transborda do poder de Deus, da unção do Senhor. Esse é o desejo de Paulo, essa é a oração de Paulo, essa é a palavra de Deus, que os cristãos sejam cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence de que pecamos. É o Espírito Santo que converte a gente. É o Espírito Santo que dirige a gente. É o Espírito Santo quem opera em nós o novo nascimento. É o Espírito Santo quem nos ilumina, que ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. Eu só entendo a Escritura que é a revelação de Deus pelo Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, quando você for examinar as Escrituras, peça a ajuda do Espírito Santo para você entender a mensagem, para você compreender a revelação, para Deus te dar a iluminação daquele texto das Escrituras, daquela narrativa das Escrituras. Porque é o Espírito Santo quem ilumina o coração do ser humano para entender a Bíblia. É o Espírito Santo quem nos consola. É o Espírito Santo quem nos conforta. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo quem distribui os dons espirituais. Você tem um dom? Foi o Espírito Santo quem te deu. Você tem uma habilidade espiritual? Foi o Espírito Santo que te deu. Porque é o Espírito Santo que enche a igreja de dons, de ministério para a gente servir melhor a igreja de Deus. É o Espírito Santo quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. Ó, acredite, o Espírito Santo fala no teu coração, na tua mente, no teu pensamento, no teu ser que você é filho, que você é filha de Deus. Ele não deixa dúvida. É muito bom saber que o Espírito Santo mora em nós. É muito bom saber que nós somos a habitação do Espírito Santo. É muito bom saber que esse Espírito Santo que começou a obra através do pastor João Augusto da Silveira, estou me referindo aqui com relação à existência da denominação, Ele está aqui presente nessa noite. Você crê de verdade que o Espírito Santo está aqui nessa noite? o Espírito Santo que usou o pastor João. Ele está aqui usando o Francisco, Ele usa o José, Ele usa o Jonas, Ele usa quem Ele quiser usar para a honra e para a glória do Senhor. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Você tem ideia disso? Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de nós. Isso é algo glorioso, isso é algo poderoso, saber que somos habitação de Deus. Em segundo lugar, a presença e o poder do Espírito Santo revitaliza a adoração. Falei ontem que um dos nós, que a igreja tem como propósito adorar a Deus. E hoje, eu quero, pelo Espírito Santo, ministrar a todos vocês que a presença e o poder do Espírito Santo, Ele revitaliza a adoração. adorar cheio do Espírito Santo é muito bom, sim ou não? Adorar revestido pelo Espírito Santo é muito bom. A nossa igreja é uma igreja pentencostal, adorar, adorar, orar em línguas estranhas é muito bom. E o Espírito Santo faz isso, Ele revitaliza a adoração. A gente adora com todo entusiasmo, a gente adora com toda disposição, a gente adora com toda força, com toda energia, com toda disposição do coração, do nosso corpo e adora também de forma sobrenatural. A gente adora Deus em línguas estranhas e isso só é possível pelo Espírito Santo. O texto diz, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, com alegria, louvando ao Senhor. Efésios 5,19 No culto tem tudo isso. Eu tenho repetido muito a ordem do culto ou os elementos do culto. O culto a Deus tem oração. A gente adora nosso Deus com todo entusiasmo quando a gente ora. No culto tem canções, cânticos, música. A gente adora a Deus com todo entusiasmo, com toda alegria, com toda força do nosso coração através das canções. É muito bom adorar a Deus com a equipe de louvor. É muito bom adorar a Deus acompanhado com instrumento musical. É muito bom ver as irmãs cantando. É muito bom a igreja ter uma equipe de louvor afinada. É muito bom e a gente adorar com a equipe de louvor, ser ministrados pela equipe de louvor. E a Bíblia diz que Deus se manifesta nos cânticos, no momento do louvor, no momento da música. Deus usa os músicos, Deus usa os cantores que ministram a igreja. Quantas vezes na hora do louvor Jesus batizou com o Espírito Santo? Quantas vezes na hora do louvor Jesus falou com a igreja de uma forma poderosa? Na hora do louvor Jesus Cristo cura? Na hora do louvor a pessoa fala língua estranha, recebe um dom sobrenatural porque Deus passeia no meio da igreja. Jesus Cristo passeia no meio da igreja. Ele habita em meio aos louvores. Então a palavra de Deus diz que é um dos elementos do culto é o louvor. Mas no culto tem também a pregação. Nesse momento é o momento da pregação. Nós estamos aqui pregando a palavra pelo Espírito Santo transmitindo a palavra. Não é a palavra do Francisco. transmitindo a palavra de Deus a iluminação que foi dada pelo Espírito Santo e a igreja está ali recebendo com o coração fervoroso fervorosa a igreja com o coração fervorosa a igreja atenta prestando atenção na palavra que é o pão do céu que é o pão que basta e Deus fala também e a gente adora Deus na hora da pregação a gente adora Deus com os dízimos com as ofertas a gente adora Deus através de várias expressões e Deus se manifesta porque Ele através do Espírito Santo se apresenta se manifesta e a adoração passa a ser uma adoração revitalizada uma adoração entusiasmada e por último a presença do Espírito Santo altera o olhar para a vida diz o texto bíblico no versículo 20 dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas homens e mulheres avivados homens e mulheres cheios do poder de Deus uma igreja cheia da presença de Deus olha para as situações da vida com outro olhar a gente olha com o olhar de Jesus não é o olhar circunstancial a visão do momento mas um olhar que vê além um olhar espiritual um olhar que enxerga a presença de Deus um coração agradecido por todas as coisas o avivamento a presença do Espírito Santo no meio da igreja altera o nosso ânimo diante da vida mesmo nos dias difíceis é como diz Paulo é Paulo que fala assim quem afirma que o sofrimento do tempo presente não pode comparar-se com a riqueza e as bênçãos que estão preparadas para os filhos de Deus e ele reconhece que essa mentalidade é fruto de receber o penhor da herança ou seja a presença do Espírito Santo quem tem o Espírito Santo quem é dirigido pelo Espírito Santo não olha a situação o contexto atual e se prende aquele contexto atual aquele cenário atual e se isola e se acanha não quem tem o Espírito Santo ele olha além ele sabe que vai passar pela prova mas vai passar glorificando a Deus que as coisas mudarão que as coisas passarão porque a nossa fé é no Cristo Todo-Poderoso e ressurreto quem tem o Espírito Santo é agradecido não vive só murmurando Paulo nos convida a se encher do Espírito Santo a ter uma mente controlada pelo Espírito Santo desenvolvendo gratidão diante da vida sejamos gratos a Deus mesmo mesmo diante das lutas mesmo diante das perseguições mesmo diante de uma pandemia mesmo diante da Covid-19 o cristão cheio do Espírito Santo dá glórias a Deus amém igreja dá glórias a Deus o mundo está passando pelo momento terrível o Brasil o Rio de Janeiro a cidade de Duque de Caxias mas quem tem o Espírito Santo quem crê em Jesus verdadeiramente não é anulado não é destruído não é neutralizando por cenários por situações circunstanciais quem tem o Espírito Santo se move quem tem o Espírito Santo age quem tem o Espírito Santo procura alguma forma algum jeito alguma saída alguma solução não para de glorificar a Deus de adorar a Deus porque ninguém vai parar a igreja a igreja de Cristo ela é poderosa porque ela é guiada pelo Senhor Jesus e quanto mais ela é perseguida quanto mais ela sofre mais ela ora e quanto mais ela ora mais intimidade ela tem com o Pai e quanto mais intimidade ela tem com o Pai a igreja é mais poderosa então a igreja jamais será parada ninguém irá parar a igreja do Senhor Jesus a igreja não pode ser uma igreja tímida a igreja não pode ser uma igreja covarde a igreja não pode ser uma igreja acuada a igreja não pode ser uma igreja medrosa a igreja ela tem o Espírito Santo e ela adora Deus ela serve Deus de forma adequada com sabedoria com responsabilidade mas ninguém vai parar a igreja do Senhor ninguém vai neutralizar a igreja do Senhor os adoradores do Senhor Jesus adoram em casa adoram pelo aplicativo adoram em pequenos grupos adoram nas casas adoram debaixo da árvore porque ninguém para a igreja de Jesus se formos proibidos de congregarmos aqui no templo físico mesmo assim a igreja não para porque nós somos a igreja e essa igreja ela é cheia do poder do Espírito Santo ela é cheia da presença do Espírito Santo e ela não vai parar e quem disse que a igreja não ia passar por tribulações e quem disse que a igreja não ia passar por pandemias pestes e quem disse que a igreja não ia ser odiada quem achar achava ou achasse que a igreja não ia passar por o que ela está passando é porque não prestou atenção nas escrituras cada dia que passar cada dia que se aproximar a vinda de Cristo nós vamos ver tribulações aqui e ali guerras rumores de guerras mas a igreja segue caminhando amém igreja a igreja segue caminhando com responsabilidade com cuidado atendendo todas as recomendações da saúde do CGC do nosso órgão da nossa igreja mas ela não vai parar pelo contrário ela avança no poder de Jesus você crê assim mesmo irmão irmã a igreja avança no poder de Jesus porque a igreja serve o Cristo todo poderoso que habitou no nosso meio que desceu para depois ser exaltado Cristo é tão bom irmão que ele se fez homem desceu se encarnou desceu mais ainda morreu foi crucificado e morreu mas depois Deus o ressuscita ele começa a subir ressuscitação olha a exaltação aí ascensão ele sobe para o Pai fica à direita do Pai cumpri a missão então todo o poder é te dado no céu e na terra e ele voltará para nos levar para nos levar Cristo voltará para levar a igreja Cristo voltará e quem estiver em Cristo firme adorando servindo verdadeiramente na volta de Cristo subirá com ele subirá com ele e desfrutará da vida eterna olha a aula que Cristo está nos dando no reino de Deus a gente tem que descer para depois ser exaltado no reino de Deus quem quiser ser grande tem que servir no reino de Deus a gente sofre os atritos até quando a gente caminha a pisada na terra é um atrito que vem uma força para você dar o segundo passo então a gente não vive sem atrito a gente não vive sem perseguição a gente não vive sem lutas a gente não vive sem tribulação mas em Cristo nós somos não só vencedores Paulo outra vez para encontrar uma palavra melhor do que vencedor ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores amém igreja em Cristo nós somos mais que vencedores e por último aí eu quero ler com vocês vou ver se vocês conseguem está tão longe né vamos lá está para ler vamos ler junto a ação poderosa do Espírito que transforma o homem interior que revitaliza a adoração comunitária e que dá novo olhar um olhar de gratidão diante da vida essa vida cheia do Espírito impactam os relacionamentos marido e mulher pais e filhos relações sociais e profissionais estamos diante do povo de Deus sinalizando o reino de Deus no mundo por meio de seus diversos relacionamentos amém que Deus te abençoe com essa palavra que a igreja continue caminhando avivada para a honra e para a glória do Senhor que a igreja continue caminhando temendo e tremendo com muita responsabilidade um povo avivado é um povo que expressa comunhão e vive a missão por palavras e por atitude em todos os seus relacionamentos essa é a nossa oração que o povo promessista a cada dia relembre e se encontre com a sua origem e com a vontade de Deus e sempre viva buscando o avivamento convido a igreja a ficar em pé nos 89 anos de idade de existência que a igreja adventista da promessa está comemorando nós louvamos a Deus por isso